Música Vida longa e próxima pessoal, Rafael Bernardi falando aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do Titânio Talks Muito mais do que um podcast, um evento de conexão O evento aqui, onde a gente tem interação, troca de insights Quero agradecer ao nosso patrocinador Master Premium, que é a Stock Distribuidora Com excelentes soluções, como a Cronis, Tundra, Rush Fires Enfim, para você que é MSP, você tem que conhecer E hoje tem um convidado aqui, que foi indicado pela Stock, Gustavo André Chega aí Chega aí, senta aí Gustavo Verifica se colocaram teu uísque aí, como você pediu Então, exatamente, é que tem a, eu soube que tem a caneca Stanley, né? Mas aí tem a caneca Wesley, que vem com uísque Não, essa daí é melhor, essa daí é melhor É água, tá gente, né? Uísque não, pelo amor de Deus, também é água Dezoito anos Mas que alguém acredita, né, Gustavo? Gustavo, você é de onde? Sou de Joinville, Santa Catarina Ah, você é de Joinville? Isso Você vem de Joinville? Vim de Joinville, quer dizer, quase que não venho, né? Vim, Santa Catarina é a maior cidade do estado Poxa, eu gosto tanto de Joinville Sim Você sabe que, eu pensei que você vinha de São Paulo Não Por isso que teve o problema do voo Exato Eu pensei, mas tem tanto voo de São Paulo Não, deu tudo errado em Joinville ontem Um caminhão deixou a cidade, tombou, deixou a cidade sem água Deu uma tempestade bem na hora que o meu voo estava chegando lá O avião nem chegou a descer, voltou para Guarulhos E aí já estava pensando em vir de bicicleta É uma cidade muito boa, Joinville, né? Sim, muito bom, muito bom E tem uma pérdida ali que o Anderson Schubert me recomendou Ai, eu vou lembrar o nome Uma praia? Não, uma cidade perto que tem praia São Francisco do Sul? Ai, tem Guaratuba, Itapuá Isso, ele falou assim, mas tem mais, tem mais É, Barra Velha, Banearo e Camboriú Não, Banearo é eu, Banearo o custo de vida começa a subir Sim, sim Não, mas lá é democrático, tem para todos É para a parte de baixo, assim, ele mostrou Então, ó, tem Paraná, que é Matinhos, Guaratuba Depois vem para Itapuá, aí vem São Francisco do Sul Também falou É, Barra do Sul, Barra Velha, Pissarras, Penha Tudo com, mas tudo é região litoral, né? Eu acho que eu devia estar na área do turismo, né? É uma região muito boa Sim, muito boa Bem desenvolvida Sim, sim Em Joinville a gente tem, as pessoas podem não acreditar Mas a gente também tem mar lá, né? Tem a Baía da Babitonga, que vai de Joinville e vai até São Francisco do Sul É uma baía, água doce? É, água doce até uma parte, né? Até a saída do Rio Cubatão Depois é uma mistura ali com o mar Salobra Salobra, exatamente É sensacional Eu sou apaixonado Mas em Joinville é doce? Em Joinville, na saída das marinas, no Rio Cubatão é doce Que legal É o Rio Cubatão doce Eu sou apaixonado, até tenho como hobby uma empresa de locação de lanchas e barcos Isso que eu falei, é bom pra essa parte náutica? Sim, muito bom Que a manutenção não é tão pesada quanto a de mar, né? Não, não, é a mesma coisa Lá no nosso caso é a mesma coisa Ah, mas não é que quem já adquise o mar tem que ficar arrancando o negócio É, tem que adoçar o motor depois que vem do passeio É a mesma coisa Mas é que muita gente não acredita que a gente tem lá um turismo náutico, né? E eu tenho trabalhado nessa minha empresa hobby aí, que é pra divulgar Participo de uma live de náutica Que legal Canal Bahia da Babitonga, quem puder aí pode seguir Já fez o meu chão, muito bom Muito bom, eu sou doido pra comprar um jet ski Mas aí quando eu vi aqui no Rio, a gente fica ali em Moriqui Que é ali, né? Só que o mar não é tão fácil Só que aí eu fui pra Terra do Chão Lá a gente alugou Ah, é maravilhoso Aquele rio parece que é um oceano É, sim, sim Eu já naveguei em Belém também É, é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo, não é o mesmo rio? Eu acho que é o mesmo rio, não? Eu não sei Porque é Belém, depois vai pra Santarém E aí, é o mesmo rio O mesmo rio, é gigantesco Tu não vê o outro... Não vê de jeito nenhum Eu fiquei, a gente navegou de barquinho Horas Não vê outra margem E assim, é muito mais agradável Muito mais agradável Como não é água salgada, água doce, né? Tu chega no final do dia e tá inteiro, né? Isso! A água bate assim, cai na tua cara, você tira Não tem problema Muito bom, que legal Bom saber disso aí Bom saber disso aí E me conta um pouquinho mais de você Tem essa empresa hobby Sim E hoje tem uma empresa de TI? Tenho duas empresas de TI Que é a Webhouse A Webhouse, a gente é focado em soluções de data center A gente fornece servidores de e-mail Servidores de RP, todos em nuvem E também trabalhamos com a Cronis Junto com a Stock Então a gente revenda E também trabalhamos com outras revendas Com a Cronis, junto com a Stock E aí eu tenho a Cairo Em que tem um sócio Na Cairo tem um sócio, é o Rodrigo O Rodrigo, ele... A gente trabalha com infraestrutura É... É MSP? É MSP, exatamente Então a gente faz um... A gente trabalha em conjunto Tipo clientes, Cairo Contratam serviços da Webhouse Outras empresas de TI da minha região Também contratam a minha empresa E também contratam a Cairo E a gente também atende alguns clientes finais Cairo é do grego? Então, é porque... O Rodrigo foi o seguinte Nossa história é... A gente é amigo há mais de 25 anos 20 anos Estou entregando a minha idade aqui É... Então o Rodrigo era um amigão meu Aí eu montei a minha empresa A Webhouse Ele chegou a trabalhar comigo É o meu colaborador E eu sempre... E ele implantou muita coisa na empresa E eu sempre dizia que ele tinha que ter a empresa dele Então ele saiu da minha empresa Trabalhei em outras empresas E eu insisti, bati na tecla E um dia ele falou Gustavo, tomei coragem, montei a empresa E ele montou essa empresa Então chama Cairo por quê? Que é Caissara, o nome da esposa dele E ele, Rodrigo, então ele gosta da história do Egito Então ele montou Cairo Ah, pensei que era de Cairo, de Cairos E aí, tempos depois O destino quis que a gente se encontrasse Com uma conversa informal Ventilou-se essa ideia Um brainstorming assim De por que a gente não junta os nossos clientes Aí veio a ideia E aí eu separei toda a minha área de infraestrutura De suporte, contratos Que estava na Webhouse Na Webhouse Separei para Cairo Então ele toca uma operação independente da minha Eu não opino nada lá Ele toca Ele é um cara sensacional Ele é um baita líder E tenho participação na empresa Mas não tenho nenhuma gerência sobre ela Inclusive não tenho acesso a dados de clientes Nada Porque eu tenho muito cliente na Webhouse Que também é MSP Então eu acho por bem não misturar as coisas Ah, entendi Mas aí quantos por cento você tem lá? 50 E mínimo assim não... Não, não Foi um negócio assim Falei, cara, eu quero... Eu precisava... A Webhouse estava num crescimento muito grande E eu não estava dando conta E eu falei assim, olha Eu tenho muitos clientes na carteira da Webhouse Que tem o meu serviço de data center E só que eu não posso abandonar eles Se eles forem para outro MSP Esse MSP talvez vai levar esse cliente para outra empresa Ah, sim Porque o MSP tem essa mania, né? É, exatamente, né? De querer levar o queridinho data center dele Serviço dele É, isso mesmo Então, o melhor dos mundos Eu não estava dando conta de tocar essa empresa daquela maneira Eu precisava dar atenção para a Webhouse A gente teve um crescimento vertiginoso E cada um fazendo aquilo que gosta Foi a melhor coisa Interessante E como é que você foi construir uma empresa de data center? Porque não é um negócio pequeno, nem barato, né? Então, é... Hoje em dia a gente consegue ser bem mais tranquilo Mas quando eu comecei foi bem complicado De onde que vem essa história de montar data center? Eu trabalhava numa empresa Uma empresa sensacional Porque de lá... Ou a empresa era muito ruim para trabalhar Ou ela era sensacional Porque dentro dessa empresa Todo mundo montou uma empresa Eu acho que as pessoas pensaram Nossa, eu nunca mais quero trabalhar para os outros De tão ruim que foi aqui Ou foi inspiradora Ou foi inspiradora Digamos que foi um pouco dos dois Foi tipo situações complicadas E ao mesmo tempo uma empresa que fomentava Uma competição interna E criava cada departamento como empresa Entendi Então, de lá saiu Para você ver quem trabalhou comigo O Vinícius Roveda do Conta Azul Nossa O Piero do Asas Conheço? Sim Então, e... Eu sou o pequenininho Eles explodiram, né? Eu sou o pequeno Ah, eu sou o pequenininho Aí vem com essa Não vem com essa Convida eles para bater o papo aqui também Claro, com certeza Com certeza Com certeza E aí, inclusive esses tempos Encontrei até o Piero no aeroporto Aí a gente conversou bastante Ah, então nessa empresa Eu montei data center Na época A gente não tinha Uma facilidade que tem hoje, né? Então essa empresa precisava De uma infraestrutura própria Ela estava com muitas filiais A empresa tinha mais de 99 CNPJs Cada CNPJ era uma Uma empresa Uma sala Em locais Geográficos separados Então a gente criou data center Eu montei os data centers Dessa empresa E ficou essa experiência Isso ficou na minha cabeça Ficou na minha cabeça Aí um belo dia Comecei com uma revenda de hospedagem Nas minhas horas vagas Uma revenda de hospedagem Foi um, foi dois, três Mas não era a sua estrutura, né? Não, era a minha estrutura Era da... Acho que era... Tiospedos Era o nome da empresa Tiospedos Tiospedos E aí eu conheci o Cepênio Nossa, me apaixonei, né? Maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Conheci o Cepênio Nossa, minha diversão Era Cepênio E um belo dia Eu resolvi sair dessa empresa Tinha a minha carteira de clientes Que eu atendia de noite Então eu trabalhava nessa empresa Das oito às seis Das sete às onze Eu montava a minha E atendia os clientes Claro Com a empresa sabendo Não tinha... Eu sempre fui muito preocupado com isso Com a... Com segurança E com as pessoas que trabalham comigo Estarem seguras Então antes de começar a atender Eu conversei com o meu chefe Conversei com o dono da empresa E ele falou Olha Se você não for atender Nenhuma outra empresa Que é a nossa concorrente Pode fazer O que tu quiser Então aí eu Montei a Webhouse E aí começou com... Mas como é que isso? Começa a montar um data stream No começo Era uma revenda Sim, beleza E por que não evoluiu nisso? Seria assim Fechar uma parceria com uma Livestone Aquelas empresas do Texel Lá que... Eu trabalhei na época Com a... The Planet Que tinha em Houston É, todo mundo Que é o mais barato Foi um polo ali E aí depois eu comecei a... Depois de um tempo, claro Quando eu comecei... Aquilo é o básico, né? Então eu fui para a revenda Servidor VPS Servidor dedicado Aí comecei a brincar Para ter meu próprio hack Depois dois hacks Três hacks E aí eu descobri Que eu podia ter um data center Sem uma infraestrutura de data center Agora você vai ter que me explicar isso Com o Colocation Eu ofereço Todas as soluções Para os meus clientes Entendeu? Então eu tenho meus servidores próprios Tenho servidores no Brasil Nos Estados Unidos Tenho toda a minha rede própria E parceiros Então eu consigo ser um data center Sem ter um tijolo Ah, então você não monta essa estrutura Não, não É, não, não É por isso que eu digo Que eu sempre levo os meus parceiros Eu falo para as outras pessoas Também poderem trabalhar na área Porque hoje em dia O tijolo em si Ou o equipamento de rede em si É commodity O teu sucesso Está em gerenciar isso Daí lá dentro Qualquer pessoa pode ter isso Desde que tu tenha uma equipe Capaz disso Isso Ah, então você usa Tipo o serviço de Matrix Sim, sim, sim Tenho soluções na Equinix Tenho Que legal Tenho em Recife Então conforme o cliente Por exemplo Eu tenho parceria com um data center Na Alemanha Porque na minha cidade Tem muita empresa Muita empresa que tem sede na Alemanha Sim, sim Ou filial lá Então os caras por compliance Eles precisam ter dados Ou lá Ou no Brasil Então a gente faz Esse meio de campo Agora eu entendi Porque não passava na minha cabeça Fazendo Caramba Como é que ele constrói um negócio desse Tem um pessoal aqui também Que é famoso aqui no Rio Que é da SkyMail Sei, conheço Eu fui pensando assim Como é que ele construiu aquele negócio Não construiu Isso Exato Muito legal Mas aí como você falou No mesmo data center Tem a sua solução Webhouse Tem o Rust Files Tem a Zuri Às vezes a Microsoft E a AWS ali também No mesmo local O que vence É a sua gestão O seu marketing Sua venda Exatamente E assim Eu não considero Não considero uma solução melhor Ou pior que a outra Eu digo que cada cliente Tem uma solução adequada para ele Linux e Windows Mesma coisa Não adianta tu querer empurrar Para um cara Que pode ter uma solução Se o cliente vem para mim E fala Eu preciso disso 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 Fala Tua solução é Office 365 Tua solução é Google Workspace Tua solução é Nextcloud É Zimbra Então a gente analisa O que cada cliente precisa Ele me fala O quanto que ele tem de De orçamento E a gente adequa Ah, mas você Você falou Zimbra Você não trabalha em cima Da solução que vai rodar Você trabalha em cima de infra Somente? Não, eu trabalho em cima Do que o cliente precisa E o que ele tem de orçamento O cliente ele não quer Ele não quer gastar Com o Google Workspace Porque ele vai usar só e-mail Mas ele quer uma solução robusta E com segurança Eu entrego para ele Via Cpanel Via Direct Admin Com soluções de antispam Com soluções de backup Da Cronis Com soluções de segurança Então você vai além da infraestrutura pura Sim, vou além Você vai na solução Eu vou na solução Vou na solução Então se ele quiser um virtuoso Qual é o KVM? Via KVM VPS via KVM Proxmox É, se ele quiser o Proxmox dele Lá, tudo você faz também O cliente ele me diz Olha, eu tenho uma equipe de TI Eu só quero que tu me entregue Um hardware assim Com o Proxmox instalado Instalo Ou ele fala Não, olha Eu quero um Proxmox Gerenciado com tantas VMs Rodando isso, isso, isso Como é que fica a gerência de talento De pessoas internamente Para tanta coisa? Tá, aí que está o segredo Digamos assim Eu trabalho muito com parcerias Então Para cada Eu Na minha região Eu tenho muita empresa Que é a minha parceira Eu tenho um especialista Proxmox Eu tenho um especialista VMware Tenho um especialista Oracle Cloud Então a gente trabalha Junto com esses parceiros Por quê? Porque esses parceiros Me indicam clientes Um parceiro Que é especialista Proxmox Ele é especialista Proxmox Mas não tem a infraestrutura Que eu tenho Então eu forneço A infraestrutura Em troca Eu indico ele Quando precisa de um cliente E tenho a minha equipe interna É difícil Mas eu Olha, sou muito grato Pro quem trabalha comigo Que nos últimos anos Principalmente Que eu estou conseguindo Viajar Mais tranquilo Eu sei que se der um pepino A equipe vai dar conta Há uns anos atrás É Exatamente Aquelas dez horas De um voo Eram dez horas Desesperadoras Porque eu resolvia tudo Aí chegou uma hora Que eu falei Não Se acontece alguma coisa A empresa não pode Estar na minha mão Então eu deleguei tudo Ah, então Essa inteligência Das soluções São muitas Que você falou Só algumas aqui Que exigem Um conhecimento lançado Exatamente Você não tem Talento em house Você faz as parcerias Exatamente E o meu pessoal É de infra Meu pessoal é de infra Mas eles também Gerenciam isso Mas quando é algo Que exige um nível maior A gente busca no mercado Que legal A gente faz aquela ponte Então são empresas Que me indicam E eu indico clientes Para eles Que bacana Que bacana Aí foi crescendo Hoje você tem Aqui no Titânio A gente fala de captação Vendo atendimento Você tem a captação ativa Somente indicação Só indicação Essa é uma coisa Que tanto que eu tenho Participado das tuas lives Porque estou buscando isso A gente chegou num limite Onde a indicação Já não é mais Onde eu quero chegar Então eu estou buscando Essa captação Você tem marketing ativo seu? Tenho Tenho marketing ativo Tenho um super fã teu Que é o Leonardo Constâncio Eu te conheci Por causa dele Que legal Ele chegou a ser meu sócio Trabalhou comigo um tempo Hoje ele tem uma empresa Só de marketing Só de soluções Para Google Ah me apresenta Vou te apresentar Vocês estão até parecidos Eu brinco que tu é irmão dele Manda Me apresenta Muito legal Ele está prestando serviço Para você Para divulgar Ele está prestando serviço Para mim Aí eu tenho uma outra menina Que está agora atuando Junto para ligações Marketing ativo E você ia falar telemarketing Quando a pessoa dessa idade Já está entregando Telemarketing Tem que falar SDR Que é o termo Então É o termo novo Eu sempre As vezes brigo com os termos Que eu gosto de ser mais claro Não Mas é que assim O telemarketing É uma coisa É um conceito antigo Agora a SDR Ela trabalha relacionando É diferente É bem mais leve Mais fácil E sua mais chique também Mais moderninha Mais moderninha Muito bom Então você está Estruturando o teu processo De captação Estou Mas o processo Ou as parcerias Uma coisa que eu vou perguntar Porque eu gosto Que as pessoas tenham noção disso Você tem um programa de parceria? Tenho Tenho um programa de parcerias Que tem Aí eu vou calma Eu vou além Eu vou além Desculpa que eu sou meio ansioso Nada Aí eu fico tentando responder Antes de tu perguntar É mas eu Mas eu faço de propósito Eu vou dar aquela pausa assim Que tem Reunião mensal Que tem Premiação semanal Mensão ranking Que tem Um programa de incentivo Com um evento próprio Ou é Aquele programa que só premia Como é que você tem isso? Então Ardala Está escutando Ardala Ardala que está focando agora Nisso para nós Vai pegar A dica toda Que eu acabei de falar agora É isso aí Ardala Pega as dicas aí Não temos A gente não tem A gente está Estruturando isso Eu tenho basicamente Um programa de afiliados Em que quando eles me indicam Recebe uma porcentagem Enquanto esse cliente For meu cliente Todos os meses Ele recebe um valor E é um valor Do meu preço de tabela Do meu site Não existe Diferenciação de preços Nada Só o cara me indicou Veio um link dele lá Ele já recebe Então tem Algumas revendas De informática Da Joinville Que elas entregam O link para o cliente O cliente fecha a compra Então Quando você falou assim Chegou no limite Eu sempre pergunto isso Gustavo Porque dá para ir além Com isso aí também Eu sei que captação É muito importante Tem que ter Tem que estar rodando Pegando fogo Ainda mais você Acelerado Tem que rodar Tem que botar 10 SDR aí 4 close E bota esse negócio Para pegar fogo Mas o programa de parceria Você também consegue Evoluir ele muito Com uma potência E as vezes as pessoas Não se tocam disso Faz uma reunião mensal Faz um evento trimestral Traz essas pessoas Fala Fala Rolando de tal Consegui um de K10 Faz aquele oba Opa O negócio explora A gente até estava Trabalhando nisso E uma das ideias Foi que eu Participo de competições De kart E algumas dessas competições Eu quero saber Qual kart A gente participa Com kart de locação 13 HP Com motor Honda 13 HP Isso é legal Isso E aí E competições de longa duração 6 horas 12 horas 24 horas Isso eu nunca fiz É loucura Jesus Nunca fiz É sensacional Dei 125 E tal Nossa Que bacana E aí nessas etapas Nesses campeonatos Existem baterias Para novatos Então eu estou pensando Em levar esses meus afiliados Para participarem Das baterias Para conhecerem o kartismo Porque eu publico Nas redes sociais As fotos das corridas E eles sempre vêm me perguntar Pô eu gosto muito de kart Como é que é Ah me convida Depois tem uma longa duração Claro Demorou Demorou Março já vai ter O RA Racing No kartódromo do Beto Carreiro Caramba Quantas trocas de pneu tem? Tá Não tem troca de pneu Porque geralmente É utilizado o pneu vermelho Que ele dura muito Mas tem as trocas dos kart Então a cada hora A cada uma hora e meia Troca Porque acaba A gasolina geralmente A gasolina Ou o kart é muito ruim São 70 kartes Com mais ou menos São 70 kartes Correndo ao mesmo tempo E esses kartes Vão reciclando Tu vai trocando E vão sendo sorteados É pecado de aluguel Tu pega um Daqui a pouco Pega outro 10 vezes mais rápido Exatamente 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 Isso Leva a isso Então Sabe que eu falo isso Gustavo Que as vezes as pessoas Não se tocam Que nem todo mundo Sabe tudo Você explicou teu produto Você explicou quanto ele pode ganhar Você explicou todas as características Aí você pergunta mês que vem Ele não sabe Aí você faz um testezinho Ah não Isso aqui eu não sabia que vocês tinham Sabe por que eu sei disso? Porque todo mês eu faço na minha empresa um evento Todo mês eu faço um evento de alinhamento e tal E eu pergunto as coisas Pra que serve tal produto? Fala as características Sempre tem alguém que erra Tá rindo ali Sempre tem alguém que erra Se você tem esse problema internamente Não é um problema Porque tem que ser treinado mesmo Imagina com quem não tá te vendo Ou ouvindo todo dia Não Acontece assim Acontece As vezes Quem me conhece há anos Vem me perguntar sobre um assunto Sobre algum produto Eu falo Não eu vendo isso Ali tu vende? Eu não sabia É Aí imagina esses caras que estão indicando O poder que eles não vão ter E detalhe assim E o pertencimento Tu chega lá Ele ganha sei lá Uma faixinha Um troféuzinho Uma cordinha diferente Exato Porque ele indicou dois Ele fala assim Caramba Tu faço parte Aí quando ele faz parte Ele indica mais Aí ele conhece mais Estão Isso aí é muito bom Vamos ver Tu tá quase me convencendo Não gente Assim O Gustavo ainda não faz parte do Titânio Enquanto tá gravando aqui esse vídeo Mas você já falou Assiste o webinar Assiste as coisas Já fui no evento em São Paulo Ah então Daqui a pouco você tá aí com a gente Daqui a pouco você liga não É que eu sou libanês Libanês sabe como é que é O pessoal do sul do país O pessoal do norte É assim Tem rápida adoção Rápida entrada nos meus programas O pessoal do sul É mais difícil É Mas também depois que entra São os mais fiéis Sim Porque eles entendem que aqui tem jogo de verdade Aqui tem dedicação de verdade E fica Mas são os mais difíceis de convencer É que a gente É o método germânico Como é que é isso Como é que você mora Eu moro já no sul Há muito tempo Mas eu morava antes em Campinas Até depois eu quero te contar mais histórias Opa Vamos botar aqui já E aí Quando tu vai pro sul Tu estranha Porque o teu vizinho Ele não vai te dar oi Ele vai no máximo Só que a partir do momento Que ele vê que pode confiar em ti Ele vai te convidar pro churrasco Pra entrar na casa dele Pra estar com ele Vai te convidar pra sair Pra passear Então É um negócio É uma relação construída Ah mas é bom É Isso é bom também porque Cria um certo barrismo Digamos assim Que as empresas Compram de empresas da região Isso Isso não é ruim não É só você saber trabalhar Só não dá pra chegar Tipo achando que É Chegar o carioqueiro lá Vambora Chega aí Não dá Cara que legal Esse negócio do kart Não conhecia Sim Maravilhoso Sou apaixonado Eu tô doido pra correr de rotax Ainda não corri 5 speed também Boa Maravilhoso E o 13 Eu acho que eu corri 27 27 Um motor grandão Sim 27 HP Tem em poucos lugares Tem aqui em Guapemirim E tal Mas assim A chupicha não comporta A potência dele Exato É muito forte Não dá Ele fica muito troncudo E cansa também Isso Mas não dá Aí o de 13 HP Eu gosto Até falando Sobre as corridas De longa duração Um período Que a minha empresa Mais cresceu Foi No momento Que eu tinha Minha própria equipe De kart De longa duração Tem uma coisa Que coisa Vê com a outra Então Aí que tá Eu era uma pessoa Que não delegava Eu achava Que só eu sabia fazer Eu achava Que se eu saísse Da empresa Nada ia funcionar E tava nessa daí E no kart Eu tinha que confiar No cronometrista Que ele tinha que Cronometrar 5 minutos Certinho Nem 5 minutos e 1 Nem 5 minutos e 2 Eu tinha que confiar Na equipe Pra colocar o sensor Tinha que confiar Nos outros pilotos Tinha que ter um chefe De equipe E eu não era o chefe De equipe Eu era só um dos pilotos Então Uma equipe De 20 pessoas Eu levei a experiência Do kart Pra minha empresa Porque quando Essa equipe Entrou A gente compete Com um cara Que já correu Contra o Nelsinho Piquet A gente compete Com um cara Que corre de kart Desde os 6 anos Corre na Mercedes Challenger Corre de De Stock Car Light Então Eu entrei lá E falei Como é que a gente Vai ganhar Nesses caras Aí um amigo meu Ele falou A gente vai ganhar Na organização Nossa Falei Então tá bom né Caramba Vamos lá E aí o que a gente Esse trabalho Em equipe Junto Eu atuando também Junto na liderança Ali Descobri isso Descobri que eu podia Confiar em outras pessoas Que eu podia Que eu não precisava Ser o especialista Em tudo Que eu podia Estar em outros lugares Onde eu me adequava Melhor E aí depois De quatro corridas A primeira A gente levou Levou pau Segunda Foi levou pau Terceira Na quarta A gente ganhou Na quinta A gente fez Primeira e segunda Até hoje É a única dobradinha No kart De longa duração Do Do R.A. Racing Que é a maior competição De kart amador Do mundo A minha A minha equipe Não a nossa equipe Que é a E aí eu levei isso Para a minha empresa Mudou da água Para o vinho Levei esse gerenciamento Do kartismo Para a empresa E comecei a delegar Comecei a Que legal Que legal Nossa Pegou de fora Sim Geralmente a gente pega De mentores De eventos Você pegou Da sua própria experiência Que você teve ali Que bacana Fazer reuniões Pré-prova Vídeos motivacionais Então eu fazia uns vídeos Colocava uma música Épica E tal Aí um dia antes da prova Colocava todo mundo No clima Isso conta É assim Essas coisas As pessoas não dão muito valor Acho que é bobagem Conta muito Hoje Hoje eu fiz um negócio interessante Eu faço agora Em vez de recrutamento Eu faço treinamento E seleção Eu aprendi isso com a Naira Uma membro lá Do Master Titanium Ela falou o seguinte Rafa Em vez de você Ficar correndo atrás De currículo Que é um doido Daqui a pouco você fica Não tem ninguém E tal Vamos fazer Faz um treinamento E uma seleção Aí hoje foi o dia De apresentar a Soraia Nossa SDR Aí tem um monte de gente Fazendo treinamento Que eu quero Que elas fiquem Sedentos pra trabalhar Com a gente Aí eu vou e boto Aquele depoimento dela A música Pabra o Titano Pabra Entra ela Entra ela falando assim Nossa eu não sabia nada E agora aprendi Tem uma profissão aqui Estou arrebentando E tá mesmo né As pessoas já ficam Aí quando termina o vídeo Oi Soraia tudo bom Ela aparece no vídeo A pessoa já fica assim Caramba Isso de levar o ambiente É muito bom Sim Motivação Funciona 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 A equipe entrava Com outro gás A gente fazia Exibia o vídeo Na sexta No sábado de manhã Já tava todo mundo Montando a barraca A gente fazia Mais um briefing Mais uma Uma preparação Checklist Caramba Que bacana E essa organização Você pegou E você falou Um negócio interessante Você percebeu Que você não precisava Ser especialista de tudo Exato Cara E o maior erro Que eu falo assim O absoluto O maior erro Do empresário em TI É achar que ele precisa Dominar todas as tecnologias Todas as áreas Senão não vai funcionar E assim Continuar se envolvendo Com parte técnica O erro do empresário em TI É continuar se envolvendo Com parte técnica É não assumir a gerência Isso que você fez Não assumir a liderança Pensar nesse negócio Fazer reunião de alinhamento E ficar lá envolvido É a mesma coisa Que você até hoje Até hoje Você Não, não O Proxima O Cepanel vai sair Versão tal Vou estar lá Gente Eu vou estar lá Aqui Não Já foi Já foi Migração Não Eu tenho que estar na migração Eu vou fazer a migração Não Tenho que confiar No meu funcionário Na minha equipe Caramba Se ele puder fazer isso Não Você tem que ter pessoas Que vão fazer E me conta o seguinte Na estoque Até você chegar neles Sim O que você revende Como é que você trabalha Com a estoque Cara Estoque é paixão É uma relação de paixão Eu gosto muito de todo mundo Anacleto Emerson Tirones Irmãos Tirones Wesley O Rodrigo O Rodrigo que está aqui Estão lá Cadê o Rodrigo Está por aí Quando eu estou com esse time É como se eu estivesse em família A gente se conhece desde 2016 Eu fui convidado pela Cronis Para o primeiro evento Que a Cronis fez no Brasil Na Fórmula 1 O Sebastian me convidou Não sei se chegou A conhecer o Sebastian Não sei Conheceu o Sebastian O Sebastian é o argentino? Não Ele é colombiano O argentino Esqueci o nome dele Quem é o argentino? Esqueci o nome do argentino Ele falou comigo Você conhece? Conheço Conheço Meu faixa Ele vai lembrar O Augustin Augustin Isso também Augustin Tudo bom Muito bom E é mais barato falar com ele Que ele troca para inglês, espanhol Inglês, espanhol, portunhol Ele fica trocando Fernando Muito legal Gosto muito dele Do Sebastian De todo mundo da Stock Então eu tinha cadastro Já na Cronis Há muito tempo Tinha um outro distribuidor Que representava Aí em 2016 O Sebastian me convidou Quando eu vi Eu estava no Hilton Pago pela Cronis Com a minha Com a esposa na época Isso de tarde De noite Eu estava jantando Do lado estava o Nick Lauda Tem uma foto com ele até hoje E aí eu conheci a equipe da Stock Cara, que diferença Porque eu falava direto com o Anacleto O Anacleto sabia sobre o produto Eu falava com o Paulo Paes Me tirava dúvida técnica Ele era o meu gerente de contas Mas tirava dúvida técnica Quando eu ligava para ele Ele não perguntava qual era o meu CNPJ Ele falava Oi, Gustavo, tudo bem? Isso é uma diferença E aí eu comecei a trabalhar com a Cronis E falei para eles Falei, olha, gostei muito Como é que eu faço para vir de novo Aqui na Fórmula 1? Eles me levaram também Falei, nossa, é muito legal Sim, mas você não foi no ano que eu fui? Sim, fomos A gente se conheceu pessoalmente Que a gente foi no box da Williams Ah, sim, sim Quando foi isso? Foi ano passado? Foi ano retrasado Caramba, que legal Nossa, também eu fiquei lá Almocei com os caras Aí eu estou almoçando aqui Daqui a pouco passa o piloto E eu não sei que saco nada de Fórmula 1 Eu podia passar Mas eu sabia que era piloto Quando o capacete estava lá Ah, quando eu estou lá Eu pareço criança Ah, você conhece as coisas Tiro foto com todo mundo Até Tirei foto com o Bern Eccleston Na última Estava eu, Wesley Quem é? O Bern Eccleston é o ex-donado da Fórmula 1 Ah, o de cabelinho branco Estava lá também Passa pelo moço As pessoas falam assim Eu falo, tira foto com alguém Sei quem é Mas eu sei que é Sim, sensacional Ah, muito legal Ah, Fórmula 1 Eu sou apaixonado E você foi no evento agora Deles, que teve? Em Nürburgring Foi, foi Isso deve ter ido Nossa Eu acho que vai ser no mesmo local Se for Eu já garantir a minha presença Sim Tem que andar lá Não, convido todo mundo Que trabalha com a Cronis Para ir no evento Participar Fala com o seu gerente de contas Ah Porque vale muito a pena É Uma mudança, né Uma mudança de De paradigma Tu vê o que tem O que está acontecendo lá fora E traz É outro nível Outro jogo É Eu até estava conversando Com a minha namorada Esses dias Uma viagem minha Que eu fiz em 2016 Que eu fui para Vegas E eu fui procurar As lojas de informática Em Vegas Aí eu não encontrava Nenhuma loja de informática De conserto de notebook Informatização de computadores Aí eu entrei numa E falei Pô, não tem? Não tem aqui mais Loja de informática? Aí o cara falou assim Olha, já era Acabou Aqui agora Só loja de smartphone Só conserto de smartphone E isso Eu voltei Para Joinville Com essa Pensando, né Eu falei E eu ainda na época Fazia formatação Para cliente final E tal Aí eu falei Não Acabou isso Isso vai acabar No Brasil também Ou eu vou focar Em atender O mercado corporativo Ou eu vou quebrar E já era Porque Smartphone não se formata Não se faz backup E não se faz nada E aí eu foquei Em atendimento Só corporativo Só empresa Só vender solução Mudei Tipo Não deixei de atender Mas ao mesmo tempo Não foquei mais Nesse mercado Numa dessas viagens Numa viagem Que eu fui para Miami Com a Cronis Levei coisas novas Para a minha empresa O ano passado Nürburgring Mais algumas coisas novas Mas tem que ir Tem que investir Aí conheci o Ranieri Lá Oh my god Super Que é um mineiro Gente boníssima Que também me deu Muitas dicas A gente tomando um chopp Em Frankfurt Ele me contando Como a empresa dele Funcionava Como ele fez Para alcançar Uma escala E eu falei Olha aí Uma conversa dessa Uma mentoria Que ele está me dando aqui Que eu jamais ia conhecer O Ranieri De Uberlândia Se eu não tivesse ido lá Isso Essa Abre a mente Até o estilo De funcionamento Do país Nossa Isso tem que investir Mas me conta um pouquinho Da tecnologia Você falou Gostou do formato Mas Você usa hoje O Acronis Ou você usa outras soluções Uso só Acronis Eu devia se contratar Eu sou educado pela Acronis Porque sou evangelista Da Acronis Fala com a Gisele Não falem mal Da Acronis Para mim Por favor Tá E a tecnologia Ela Como é que é É boa para você É suficiente Como é que é Trabalhar Nessa questão De você revende Sim Revendo a Acronis Por que que eu gosto De Acronis É aderente A quase qualquer empresa Todas as empresas Tem empresa Que pode usar Outra solução Mas tem um lugar Lá que vai Caber a Acronis Para ela Eu sempre digo A backup Tem que funcionar Eu não tenho Que ficar Consertando o backup Com a Acronis Isso está sempre funcionando A dashboard Deles é incrível Qualquer funcionário Novo Que entra na minha empresa Em uma semana Ele está apto Para gerenciar A dashboard Eu consigo instalar Em vários dispositivos Rapidamente Eu tenho uma visão Geral De tudo que está acontecendo Com todos os meus clientes Eu tenho suporte Da estoque Em qualquer momento Que eu tenho um problema Agora eles estão Com antivírus e EDR No mesmo valor De um antivírus Num valor Muito competitivo Em relação aos concorrentes Tenho todo esse suporte É diferente Trabalhar com a Acronis Porque eu tenho Contato ao desenvolvedor Eu tenho contato Com Quem trabalha Dentro da Acronis Eu consigo Já aconteceu Eu consigo pedir Uma melhoria no produto E ver que Se vários outros Outros MSPs pedirem Aquilo vai ser Implantado no produto Então Eu podia estar aqui Falando o dia inteiro Sobre a Acronis Que Eu consigo rodar No meu storage Consigo rodar No storage Da estoque Consigo rodar No storage da Acronis Consigo em Google Microsoft Então Versátil Você já trabalhava Com backup Muito tempo? Trabalhava Eu Vou até Se posso falar Eu comecei com Cobian Backup Ai meu Deus Isso que eu ia perguntar Tu pegou aquela época De Cobian não Cobian você foi bem Bem problemático Porque Manual Manual E ele parava De mandar a notificação E quando tu via Não estava funcionando Caraca Mas chegou a pegar Aquela época De ArcService Antigo Sim Peguei Então eu tinha que fazer Uma pós-graduação Para aprender Naquilo ali Soluções da HP Também Extremamente Onerosa Qual era aquele que a Microsoft pegou Que ela englobou NTBK NTBK Chegou a pegar isso? Não Peguei Peguei Ah Robocop Na mão Na mão Caramba XCOP Hoje é tão tranquilo Que você bota na console Bota na console Exato Meu Deus É muito diferente Não E aí tu numa mesma solução Tu instala um único agente Eu recebi um e-mail hoje Que a solução de segurança Está 8% mais rápida Porque é uma engine própria Da Acronis Meu funcionário Entra lá Adiciona o dispositivo Coloca Eu quero Antivírus Com EDR Com DLP Com backup local Backup em nuvem Tantas versões Compliance Notary Pronto Está tudo ali Solução completa É Nossa Se tivesse o inventário Atualização de patch automática Olha Então Aí adiciona isso Adiciona o inventário de hardware Gratuito Proteção anti-hanser gratuita Aí Nossa Análise de vulnerabilidades gratuita Isso é muito bom para o MSP Porque são produtos que a Acronis Te fornece gratuitamente Mas a tua mão de obra De fazer isso Isso você pode cobrar Você pode cobrar Maravilhoso isso É muito bom Mas isso impulsiona Então Pelo que a Apolgação que você está falando Isso impulsionou a tua empresa Com certeza Sim Impulsionei Impulsionei Por que que eu impulsionei Primeiro Me mandarem na Fórmula 1 Ali Olha Eu venderia Até prega o que não prega Mas Mas aí Qual que foi Por que que eu impulsionei Porque eu pensei o seguinte Eu tenho medo Na área de TI Todo mundo tem esse medo A gente nunca sabe se amanhã No Vale do Silício Vão inventar o que a gente faz E de graça Né Isso acontece o tempo todo É por que Vou te contar Eu tinha Eu montei uma gráfica rápida Aos 16 anos Minha primeira empresa Do lado tinha Uma empresa que consertava Máquina de escrever Máquina de escrever Eu vi a empresa de máquina de escrever Fechar E fechei a gráfica Então aí Eu pensei o seguinte Eu preciso ter um produto Que não seja só De soluções de data center Soluções de servidores De e-mails gerenciados Preciso colocar algo No meu portfólio Em que se um dia Isso acabar Eu tenho outras Outra solução E aí Tudo ao mesmo tempo Me convidaram para a Fórmula 1 Conheci a Cronis Vi que eu podia Melhor Atender os meus próprios clientes Com soluções de backup em nuvem Backup em nuvem Começou a Explodir no país E aí foi Ah, muito legal E assim Às vezes O Fasal do Vale do Silício Eles inventam alguma coisa Que mata temporariamente Algumas empresas E depois até Acaba Mas esse período Que eles Lançaram essa solução Agora E agora Como é que faz Acaba com a empresa mesmo Eu fiquei Eu fiquei preocupado Quando o Google Lançou o Workspace Gratuito Lembra? E a Microsoft E o Outlook Gratuito No fim das contas Para mim foi bom Exatamente Muito cliente Pediu assim Gustavo Eu quero continuar contigo E vou usar essa solução Como é que a gente faz? Tu me cobra para gerenciar O Google Workspace Para mim? Ótimo Era como é o nome Google Apps na época Google Apps Era Google Apps Exatamente Eu tirei a certificação disso A Microsoft Amazon Fizeram um movimento Alguns anos atrás Que agora Não se provou Estável Que Muitas empresas de treinamento Muitas Muitas no Brasil Você deve conhecer Vários E a Microsoft Começou a diminuir isso E botar os treinamentos Eu tinha também Empresas de treinamento Eu tenho na verdade Na plataforma dela Junto com a Amazon E Google Beleza E com isso Espremeu Os centros de treinamento Só que não se provou Estável Aí agora volta Só que quem não está resiliente Quem não pensa em outras soluções Quem não pivota Morre nesse momento É tipo alfaiataria Todo mundo fazia terno Na alfaiataria Aí veio essa terno Em larga escala Você vai lá e compra um aqui Ou compra um ali Aí matou os alfaiates Só que quem sobreviveu Agora cobra o olho da cara E é um negócio lindo Maravilhoso Estiloso Só que você tem que pivotar Porque se o alfaiate Continuasse vendendo Terno barato Ele morreria Morreria na praia Mas aquele que pivotou Para o público ar Aí o que você fez Ficar sempre atento Movimentar pivotando Movimentar pivotando Para você sobreviver Porque esses movimentos Vão bem Um outro exemplo A AWS Quando deu uma explodida Pensei Putz a AWS Vai vir aí Como é que eles vão fazer Aí o Leonardo falou Gustavo Vamos vender o serviço De gerenciamento de AWS Isso Eu não queria nem escutar De Amazon Sabe Quando veio Que eles começaram No Brasil A fazer treinamento Falei Eu não quero nem saber Disso daí Não sei o que Ele não Gustavo Calma Vamos levar isso Para o nosso favor Clientes nossos Que forem para a AWS A gente gerencia Olha aí Alguns casos Eu comecei a ganhar mais Do que eles rodando Na minha infraestrutura Isso Ah que legal Que legal Que bacana E deixa eu perguntar Um pouquinho de você Com o Titânio Comigo Onde você me conheceu Onde é que foi Então eu ouvi falar De ti a primeira vez Pelo Leonardo Meu funcionário Chegou a ser meu sócio E ele implementou Na minha empresa Muitas coisas Do que tu falava Nos teus vídeos Tecnicamente E gerencialmente E gerencialmente Também Ah ele pegou A parte também De empreendedorismo Pegou De empreendedorismo Ele é empreendedor Também Eu tenho o orgulho De que quase todo mundo Que trabalhou comigo Nesses 17 anos De empresa Saiu da minha empresa Ou para uma empresa Maior Ou para montar O seu próprio negócio Então Esse é Meu orgulho Também Que em 17 anos Só tive um processo Trabalhista Isso Nossa Isso é complicado Porque eu Cobro muito Mas ao mesmo tempo Respeito todas as regras E estou junto com eles Então o Leonardo Veio Trouxe Essa Todo o teu trabalho E aí eu comecei A prestar mais atenção Comecei a assistir E aí Anos depois O Paulo Tironi Me apresenta Fala assim Pô Gustavo Tu conheces o Rafael Bernardes Não sei o que Vai para o evento Vai para o evento É Vai no evento Quer ir no evento E aí a gente conversou Lá na Fórmula 1 E depois eu fui no teu evento São Paulo agora É São Paulo agora Que legal Que legal Nossa Aquilo ali foi para mim Uma mudança de chave Mudança de chave É diferente né Porque É Igreja Universal do sétimo dígito Só quem sabe De marca de tal Vai saber disso aí Não é incrível É incrível Um evento assim Eu fiz Por que eu fiz esse evento Você estava ouvindo aqui A gravação com a Thaís Estava A gente fez porque assim Não tinha Sabe Gustavo Se tivesse Porque olha só Como empresário Você deve saber É muito mais lucrativo Às vezes você participar De algo Que você fazer algo Então É muito mais lucrativo Quando eu vou Num churrasco de TI Quando eu vou No evento da Da Nádio Por exemplo Da Milvos Né Aí eu falei assim Tá Mas não é a entrega Que eu quero Não é a que eu gostaria Eu queria ter algo legal Aí eu chamei o estoque Falei assim Vamos fazer algo legal Grande Aí foi aí que saiu Parabéns Parabéns Toda a equipe Você Toda a sua equipe Os outros MSPs Que se apresentaram lá Você gostou Mas não foi no Rio não Né Não Foi em São Paulo Foi em São Paulo Perdeu do Rio Perdeu do Rio A próxima deixa que eu venho Do Rio A minha namorada apaixonada Pelo Rio de Janeiro também Aí já é mais um motivo Poxa Gustavo Se você gostou de São Paulo Você não tem noção Do que foi de Lagoa Santa Que você perdeu depois Né E Lagoa Santa Foi em BH Ali do ladinho E agora do Rio Nossa Eu quero que a minha namorada Participe também Porque como vocês estavam Conversando antes Inclusive eu acredito Que até ela vai usar isso Na empresa dela Ela tem um negócio Completamente diferente Não é da área de TI Mas ela gerencia pessoas Então muita coisa que Vocês tem ali Para gerenciamento Vai ser importante Para ela também Você sabe que eu mantenho A máscara TI Porque para me conectar Com o povo de TI Tenho todo o background Microsoft Premiere Sam MVP Título e tal Mas no fundo No fundo A gestão de pessoas Exatamente Processos ali O único programa Onde eu abro claramente Para outros empresários Outros profissionais Que é o Master Titânico Que é o programa que tem Tem pessoa de processo Tem pessoa de RH E tal De marketing Mas no Titânio Eu deixo sempre focadinho Porque é mais confortável Para o cara de TI Estar com outro de TI Exato Vocês são desconfiados É você do sul A gente é bicho do mato É isso mesmo É isso mesmo Então tem Eu Participando dos eventos Com a Stock Participando dos eventos Com a Cronis Indo para o exterior Eu comecei a me abrir Para ir lá em Joinville Eu não fazia isso Eu não estava disponível Eu não ia nos eventos Eu não conhecia as pessoas Eu não me abria Porque Chegava em casa No meu computador Poxa Eu nunca fiz um Webhouse Summit Não Tem que fazer Por incrível que pareça Eu sou tímido Pode parecer que não Eu sou tímido Eu chego num evento Que eu não conheço ninguém Quando não é da área de TI Por exemplo Fico no meu canto Evito falar Todo mundo tem assim Todo mundo é assim Ai Eu tenho uma bateria social Minha filha também fala Que tem uma bateria social Às vezes acaba Mas eu faço um esforço Porque eu percebi que Quanto mais eu me conecto Com pessoas Mais eu cresço Mais eles crescem Então vale a pena Dar um esforço extra nisso Exato Porque normalmente A gente fica lendo Vai mudar isso De cabeça De profissão de TI Então É difícil Mas eu estou mudando aos poucos Esses dias eu fui no aniversário Um cara veio querer conversar De política comigo Eu falei Não Não quero falar de política Mas eu falei Deixa Vou expor Minhas opiniões aqui Vou conversar de boa No fim das contas O cara vai virar meu cliente Tu acredita? Super gente boa Descobrimos que a gente tinha Inclusive na política Vários pontos em comum Né? E O cara virou meu E falou Pô O que tu faz? Eu falei Eu faço isso Mas então eu preciso Me chama semana que vem Que vamos fechar negócio Falei Beleza Fechou Que maneiro Que legal Aí nessas histórias aí Que eu começo a me abrir mais E participar mais De eventos Que bacana Preciso fazer mais Mas Que bacana Quem sabe agora os meus próprios Né? Webhouse Sim Cara Eu super tô incentivando o pessoal Do Titano Plus lá Olha De tanto tempo Você tem que ter um evento interno Aí o que você faz? Você viu o meu evento Como é que é? Eu boto na cadeirinha Uma pessoa muito influente No meu programa No meio Né? Eu boto alguém Outros dois Mais novos no programa E boto um lead Aí Eles começam a convencer A pessoa Então você faz um evento Bota 70% de clientes 30% leads novos Você vai fortalecer Com teus clientes ali atuais Eles vão ficar mais fãs Mais amigos Mais inteirados Bota os parceiros E bota 30% E não é cliente ainda Cara Você vai converter Teclare tudo Você vai ficar referência Tua marca vai ter peso Vai ter consistência Sabe? E eles vão começar a indicar Assim ó Magicamente E você não vai gastar Horrores com isso Você pode fazer Não precisa fazer O negócio que eu faço Faz assim Faz um prante Bota uma tela grande Faz uma apresentação Isso é muito poderoso Verdade E não dá tanto trabalho Sabe? É incrível o resultado Eu recomendo Você botar o programa de parcerias Recomendo você Lançar o programa de parcerias Num evento Fazer um evento E quando você começar A fazer esse tipo Olha só Você foi transformado Por um evento Que a Stock proporcionou Sim, exato Por que você não proporciona A transformação Para os seus funcionários Os seus parceiros Os seus clientes E os seus futuros clientes Por que não está fazendo isso? Exatamente Exatamente Está certíssimo Fica a pergunta É que às vezes A gente fica numa zona de conforto Está na zona da cuneforça As coisas estão indo bem Está tudo funcionando Aí tu Pô Para que eu vou me incomodar? Mas na verdade Não é incomodar É levar A tua esposa falou sobre o propósito A gente tem na empresa Um pensamento De que a gente está lá Para fazer as empresas crescerem Nossos clientes São empresas Que usam a nossa solução E a gente tem que garantir Que tudo funcione Para elas poderem crescer Então acho que Eu preciso Bater mais nessa tecla Do propósito Igual vocês falaram De levar isso Para outras empresas Para elas poderem também Crescerem Utilizando a nossa solução Muito bom Gustavo E para fechar aqui Eu quero perguntar A dica de ouro De um empresário Em série Multifacetado Qual vai ser a dica de ouro Que você vai dar Para alguém que está aqui A dica de ouro É sonho grande Eu tive vários altos e baixos Com 5, 6 anos Eu pegava carona Para ir para Bitinga Com a minha mãe Com 7 A minha mãe explodiu Uma confecção Ficou gigante Eu estudava na escola Que estava o filho Do dono da WEG Da Malve Em Jaraguá Com 13 anos Eu tive que voltar Eu virei vendedor de brigadeiro Porque minha mãe tinha quebrado Então eu suficientava A família 14 anos 13, 14 16 E eu já estava comprando um carro Porque tinha aberto uma gráfica Então alto e baixo E aí Montei Depois Montei a minha empresa De informática Mas eu queria ver Como era trabalhar Numa empresa grande Fui trabalhar Numa empresa grande Depois montei a minha empresa E aí quando eu vi Estava lá tirando foto Com o Nick Laudo Quando eu vi Eu estava em Dubai Almoçando com o presidente Da Acronis Naquele dia Que eu estava lá Almoçando com o presidente Da Acronis Que me veio na mente Falei Milton Vendi brigadeiro E tu está de frente Para o mar em Dubai É do caramba É do caramba Almoçando Com o presidente De uma empresa Que vale 2 bilhões de dólares Aquilo ali Foi um marco Para mim Eu não ganhei Não fiquei Não estou milionário Não sou rico Mas eu Eu sou feliz Sabe Eu Alcancei objetivos Que jamais achei Que eu ia alcançar Na minha vida É Eu lembro que Quando a minha mãe Ia de carona Para Ibitinga Para comprar roupa É Comprar para revender Para revender Ela E também outra coisa As coisas que são ruins A gente tem Não pode ficar preso nelas Eu vou te contar isso Se tu me permite Continuar Pode Por favor Ela 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 Iria para Ibitinga Ela Ela Fazia um artesanato Comprava Não comprava pronto Mas ela Ela transformava em roupas hippies E vendia numa Feira de artesanato E aí A gente ia de carona E meus tios Vou falar aqui Não vou É verdade Ela falava assim Um dia Eu vou dar um carro zero Para o Gustavo E eles davam risada Porque meu Ela ia de carona Como é que ela ia comprar Um carro zero No fim das contas Com 16 anos Eu tinha um carro Não era zero Mas era 97 E o carro era 96 Tá bom Hoje meu carro Não é de um ano atrás É mais antigo E aí Outras pessoas Se organizaram E minha mãe Começou a vender muito Não queria que ela vendesse lá Porque diziam Que não era artesanato Aí Ela brigou 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 Uma hora Ela desistiu Isso era em Campinas São Paulo Desistiu Foi para Balneário Camboriú Explodiu de vender Balneário Camboriú Vendeu para os argentinos Tinha muito argentino Convidaram ela Para abrir uma confecção Em Jaraguá do Sul Quando ela viu Ela estava com Com 20 funcionários 20 costureiras O Jaraguá Tem bastante Um polo 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 de confecção Se posicionou muito bem E o negócio Eu sou empreendedor Hoje eu devo tudo A minha mãe Porque ela fez de tudo Vendeu consórcio Vendeu roupa Confecção Vendeu título de clube Então ela nunca desistiu Então a dica de ouro Primeiro é Sonhe grande Sonhe grande Se a minha mãe Não tivesse sonhado grande Eu não estava aqui hoje Conversando contigo Se eu não tivesse sonhado grande Quando eu tinha 50 clientes De hospedagem Hoje eu tenho 5 mil Quando eu tinha 50 Eu pensava Meu eu quero ter tanto Do dobro disso Quando eu tinha 100 Meu eu quero ter tanto Do dobro disso Tanto do dobro disso E foi indo Então sonhe grande Porque o preço De sonhar pequeno É o mesmo De sonhar grande Se a minha mãe Não tivesse sonhado grande Eu não estava aqui Se a minha mãe Transferiu isso Para mim E para minha irmã Para os dois Então sonhe grande Tenha resiliência Tenha paciência Não espere ter dinheiro Para viver a sua vida Seja feliz hoje Com as coisas que você tem Eu acho que isso é É o princípio E é o que eu levo Para a minha vida Que me norteia Essa é a dica de ouro Que história Meio longa dica de ouro Mas Não, mas tá bom Tá bom Parceiro Bom demais Ó Vou fechar esse episódio Aqui emocionante Final Que história Obrigado por compartilhar Eu não contava muito Essa história Porque eu conheci Uma pessoa na minha vida Que uma vez falou Que isso era um passado Que me trazia muita tristeza Mas não Hoje eu vi Que eu precisava contar isso Eu preciso Porque tem muitas outras pessoas Hoje nesse momento Que estão passando Por dificuldades Que estão pensando Pô, será que eu vou continuar Minha carreira de técnico Informática De MSP É, tem muita gente desistindo Será que eu consigo? Tem muita gente desistindo É, né? Será que então Eu Chegou Eu falei Não, eu vou começar a contar isso Porque as pessoas Têm que saber Como é que Que a história é Né? Em dias de rede social As pessoas são Elas acham Que o que tá na rede social É a verdade Tipo, o cara me vê na Fórmula 1 Me vê na Herbergine Me vê em Miami Ele acha que eu nasci Num berço de ouro Aí quando tu conta Essa história Eu contei pra uma menina Que ia vir aqui Falei que ia vir aqui E tal Uma parceira minha Lá da empresa Ela meia gostava Eu jamais imaginei Que tu vendeu brigadeiro Com 14 anos Porque eu só te vejo Na Fórmula 1 Dubai, Miami Alemanha Nossa, tem um começo Tem um começo Tem um começo E às vezes não é tão glamouroso Quando as pessoas sonham o que é Pensam o que é Imaginam o que é Mas tem que compartilhar mesmo Passar essa tua história Porque tem muita gente E tem gente jovem Caindo em depressão Problema porque Não tá conseguindo superar Uma dificuldade momentânea É tudo momentâneo Sim E assim Você teve muita resiliência Só meio que passou isso pra você Sim Né Só que tem gente Que não tem essa resiliência Ouvindo a história Passa a ter Pô, se ele conseguiu tão bem Né Esse cara tá aqui Fez isso tudo Eu também consigo É Isso mesmo E pra finalizar Eu sou extremamente grato Ao Paulo Tironi A Stock Ao Rafael Anacleto A toda a equipe da Cronis Toda a equipe da Cronis mesmo Toda a equipe da Stock O Wesley O Rodrigo que tá aqui Todo mundo mesmo Talvez eu falei Esqueci algum nome aí Mas eu lembro até hoje O dia que eu tava com o Rafael Anacleto O Rafael falou Cara, tu quer ir pra tal lugar? Eu falo, quero Então tá bom Eu falei Tá aqui, comprei a passagem Ele, vamos Então ele sempre Me botando pra frente Sempre me trazendo Tudo que tem de novidade Então A Cronis e Stock Muito obrigado Rafa, muito obrigado Vamos embora Vamos juntos Gente, então terminamos Agora aqui Mais um episódio do Titânio Talks Muito obrigado Gustavo André Foi demais Demais, 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 demais Parabéns Obrigado 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 Obrigado